Música Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra desenhar utilizando o giz pastel oleoso Eu espero que vocês curtam esse vídeo e que vocês aproveitem bastante E então é isso, vamos lá aos nossos materiais necessários Pra esse tutorial a gente vai precisar de uma caixinha de giz pastel oleoso A caixinha que eu estou utilizando é uma de 50 cores Esse giz pastel oleoso a gente acha facilmente em qualquer papelaria grande E ele é bem bonito, vem todas essas cores aqui E o preço dele é bem acessível Também vou utilizar um bloco de papel canson A3 A gramatura do papel é 200 E nesse bloco de papel ele tem uma leve textura aqui ó Como vocês podem ver no vídeo Ele não é completamente liso, ele tem uma pequena textura Aqui começando eu já fiz o esboço do desenho E agora eu vou ensinar como que eu faço pra pintar com o giz pastel Primeiramente a gente pega um apontador Primeiramente a gente pega um apontador que aponte o giz pastel Porque é melhor de você trabalhar ele com a ponta apontada e a ponta fininha E vamos começar pintando Eu sempre começo pintando preenchendo esses espaços que ficam aqui pelos olhos E vou pintando assim desse jeito aqui O giz pastel ele é bem fácil de se trabalhar Porque como ele é oleoso Ele mistura bem fácil no papel e é mais simples É de uma acelerada aqui no vídeo E eu tô pintando toda essa região Vocês estão vendo que eu não tô tipo seguindo só um lado pra pintar Eu tô pintando tudo assim porque a gente vai começar a esfumar agora E essa parte eu vou mostrar como que eu faço Aí pra esfumar eu vou pegar um pedaço de pano E vou enrolar a ponta do meu dedo Aí o meu dedo vai funcionar como se fosse um esfuminho Nessa parte Aí eu vou fazendo assim, passando com bastante força E vocês podem ver que a pintura vai ficando bem misturada e bem homogênea O bom do giz pastel oleoso é que ele tem essa possibilidade de você misturar com facilidade E aí ó O rosto aqui ó, ficou bem lisinho a pintura Depois de ter esfumado tudo Aí agora eu vou vir com a cor marrom Com a ponta bem fininha Porque nessa parte a gente vai trabalhar bastante detalhes do rosto Aí eu vou passando aqui no contorno do olho O contorno da maquiagem dela E nessas partes aqui que eu tenho a sombra mais escura Aí lembrando, toda vez que eu passar o giz pastel Eu sempre vou vir com o paninho pra dar aquela esfumada Porque se a gente passar somente o giz pastel Vai acabar ficando com uma textura estranha Por isso eu sempre venho com o lencinho E vou dando aquela esfumada Aí ó, conforme vocês estão vendo aqui ó O desenho já pegou o volume E tá ficando bem legal Agora aqui nessa região da bochecha dela Eu vou passar aqui novamente E já vou dar aquela esfumada Eu completo aqui também nessa parte aqui de baixo E vou fazendo o contorno do rosto da Ariana Sempre usando o nosso querido lenço Porque ele vai ajudar bastante Quando a gente começa a trabalhar com giz pastel oleoso E aí eu vou fazendo aqui essa parte da orelha dela Quando a gente estiver trabalhando nesses detalhes bem pequenos do rosto Pra esfumar eu recomendo que seja com cotonete Porque vai ficar facinho E com pano como é o nosso dedo sobre o pano Fica pior de se esfumar essas partes mais detalhadas Vamos dizer Música A base do rosto já tá praticamente pronto, agora eu vou começar a fazer a parte dos olhos. Eu vou vir com o giz pastel sempre bem apontado, não se esqueçam disso, deixar a ponta bem apontada. Aí eu vou fazendo aqui o contorno do olho dela. Aí eu venho com o marrom aqui, ó, pra completar o brilho do olho dela, porque o olho da Ariana ele é um castanho claro, então eu fiz com o preto e o marrom. Aí aqui em cima eu também faço os detalhes das pálpebras. Também faço a parte dos cílios. Aí aqui eu vou começar a fazer a sobrancelha dela, a sobrancelha eu sempre faço risquinho por risquinho, bem de leve. E vou seguindo esse padrão, fazendo um risquinho pra lá, risquinho pra cá. Sempre seguindo na direção que a sobrancelha dela tá indo os riscos. Eu vou dar uma leve esfumada também aqui nessa parte da maquiagem. Aí aqui na boca da Ariana eu vou começar a pintar com o giz pastel rosa. Ele é um rosa bem clarinho, um rosa pérola e eu tive um pouco de dificuldade pra desenhar a boca dela. Não vou negar pra vocês, porque eu tenho mais dificuldade em desenhar a boca do que as outras partes do corpo. Mas eu fui fazendo aqui ó, fui esfumando, passando um tom um pouquinho mais escuro e misturando um pouquinho com o marrom. Então na hora de fazer a boca eu tenho que ter bastante paciência, porque eu sei que não é fácil. E é isso. Agora aqui na parte do pescoço, como é uma sombra bem forte, eu começo com o giz preto e depois com o marrom. Aí eu vou fazendo aquele degradê do preto pro marrom, pro tom mais claro da pele dela. Aí eu venho novamente com a primeira cor. Depois eu pego o pano e dou aquela esfumada. Aí eu vou fazendo aquele degradê do preto pro marrom. E desenhando aqui a sombra do pescoço dela. É, agora eu vou começar a fazer aqui a parte do cabelo, que é aqui a parte de trás do cabelo da Ariana, que é preso. E eu vou começar com o giz preto, que nessa parte, como tá tendo a sombra, nessa parte o cabelo dela é mais preto. E vou pintando conforme vocês estão vendo aqui no vídeo. Aí primeiro eu faço aqui o contorno da orelha dela. Então eu vou começar com o giz preto. E aí eu vou desenhando sempre seguindo nessa direção, fazendo o cabelo dela. Vou fazendo fio por fio e com o giz sempre bem apontado. Porque como a gente tá trabalhando o cabelo agora, ele não pode deixar a ponta desapontada. Aqui eu desenho primeiro com o marrom, depois eu passo o preto. E pra fazer o reflexo, eu passo por cima o branco. Porque o branco meio que vai mesclar essas cores do preto e o marrom. Aqui, conforme vocês estão vendo, eu sempre passo o branco. Pra que o branco fique bem mesclado nessa parte do reflexo. Aqui, conforme vocês estão vendo, eu sempre passo o branco. É que agora nessa parte do coque dela, eu vou desenhando os fios nessa direção. Sempre fazendo pelas extremidades, aqui nessas partes que tem a sombra, a sombra marrom e a sombra preta. E deixando aqui no centro, mais branco. Porque essa parte do centro vai ser onde vai ter o reflexo. Aí eu vou puxando aqui de baixo pra cima. Fazendo os fios e deixando aqui no meio. E vou deixando aqui no meio, essa parte que vai ser o brilho. Sem pintar. E aí Música Aí agora eu vou vir com a cor branca e vou mesclar essa parte do brilho Música Depois eu venho acrescentando os últimos detalhes com o lápis de cor preta Depois eu vou acrescentando os últimos detalhes com a cor preta Música Música Para fazer o cabelo não é difícil É só ter paciência e ir pintando, mesclando com a cor branca, fazendo reflexo Música Agora que eu tenho problema aqui no rabo de cavalo Música Aí eu vou pintando aqui também Música Para que ele fique assim desse jeito, liso e escorrendo Música Aí eu mudei aqui o ângulo da câmera para vocês verem melhor essa parte aqui de baixo Aí eu vou fazendo o cabelo puxando de baixo para cima, aqui nessa região Música Sempre com a cor marrom Música Música Depois eu passo o preto Música E depois o branco para mesclar Música Música Porque o giz do pastel oleoso, ele tem diversas possibilidades para você fazer desenhos, paisagens e tudo mais Música E eu fiz esse tutorial aqui junto com a foto da Ariana Grande para vocês aproveitar e ver como que eu faço a técnica Música Então é isso, aqui já estou quase terminando E assim ficou o resultado final Música Então tá aqui pessoal, esse daqui é o resultado final do desenho Ficou muito bonito É um material diferente de se trabalhar, não tinha costume de trabalhar com esse material E eu espero que vocês tenham aprendido como desenhar com o giz pastel oleoso A técnica de esfumar com pano E é isso, obrigado por terem assistido Deixe seu like aqui no vídeo Se inscreve, deixa um comentário Compartilha com os amigos para que o canal cresça cada vez mais Obrigado por ter assistido até o final Valeu e até o próximo vídeo Tchau, tchau Música